Vamos lá, rapaziada, vamos ver se esse... Ô, Valknut, usa umas habilidades aí pra gente ver se é da hora. Usa a habilidade do personagem em level 20, mano. Hugzão, Hugzão. O Hug morreu sozinho, os bichos morreram sozinhos, ok. E aí? Não, é pra cá, é pra cá. É que ele não veio... Eu também sei ficar invisível, rapaz. Toma! Mano, por que eu dei um parafuso? Putz, essa habilidade da galinha vai me dar muito sustenho, cara. Beleza, eu tenho que ir pegando esses trem aqui no canto. Ok, a gente pode puxar nosso cavalão aquático, né, pra dar aquele banho na dungeon. Aqui do lado tem outro que eu preciso pegar. Ok. Ele veio aqui só pra me ajudar, mano. Ele me convidou pra guild, tá ligado? Ele me convidou pra guild, falou que é a guild BR no jogo, muito bom. Muito bom, velho. Você poder começar o game e já ter um suporte assim. Da hora, velho. Muito obrigado mesmo. Uh, quase que cai pra fora. Rapaz, não dá nem tempo de eu chegar no bicho. Não dá nem tempo. Isso é um cavalo marinho? É um cavalo aquático. Acho que a melhor nomenclatura seria essa, mano. É pra cá. Tem que subir. Cavalo aquático. Que isso? Eu, eu... Nossa, o meu especial só arrancou metade da vida dela. É, acho que acabou. Muito rápido, hein, mano. Também você tá dando hit kill nos bichos? Que da hora, velho. Agora é só entregar a missão lá. Pô, jogar no PC é muito diferente. A questão da jogabilidade, a questão das mecânicas. Infelizmente, a gente vai ter que upar o personagem de novo, né? Porque o nosso guerreirão, ele já tava level 14, quase. Já tava com o Paragon e tudo, mas aí agora a gente vai ter que jogar com esse Huggy. Se bem que o Huggy tá bem legal, mano. Tá bem legal mesmo. Ah, vamos pro level 5. E o best hurry. Pensou se o cavalo desse dano quando ele passasse com essa água em cima dos bichos? Que da hora, que não ia ser? Caraca, mano. Meu boneco tá muito foda agora. Oi, Yota, e aí, mano? Dois lendários e dois nove e um, só pra tirar o centro com reverenciado? É exaltado, eu acho, mano, que tem que tá. É exalted, exalted. Eu não sei... Aqui. Mano, eu vou sair do grupo aqui. Vou adicionar você como amigo. Eu vou sair do grupo só pra poder fazer a missão. O jogo tem... Negócio de falar, velho. O jogo tem chat de voz, que da hora. Eu quero saber, quando eu entrar num grupo de dungeon pra fazer e eu tiver que falar na live, os caras vão me mutar horrores. Galera nova, o link do Discord é esse. Ih, como é que eu vou pegar esse link? Ah, dá pra dar ctrl-c. Não dá pra dar ctrl-c, não. Puts, fiz uma cagada aqui. Social. Pra copiar o link no chat do game, você seleciona o link. Que não seleciona. E segura alt. Tem que segurar. Deixa eu ver se deu bom. Deixa eu ver se deu bom. Peraí, manos, que eu tô no alt-tab aqui. Tá bom. Na área de trabalho. Olha o wallpaperzão do Neverwinter. Fabuloso. O link dá pra mandar aqui? Eu acho que é só o link de quem tá na guild, mano, que pode entrar no Discord. Eu não sei. Tem que perguntar pro rapaz aí. Ele tá ouvindo a gente na live. É só quem... Quem tá na guild pode entrar nesse Discord? Ou outras pessoas também? Entrar em um servidor. Não deu bom, não. Copiei a mensagem errada. Segurei... Segurei o alt. Ou então eu posso fazer isso aqui, né? Tá bom. Entra aí, entra aí. Nus! Tem gente pra raio, mano. No Discord, a guild conversa em português ou em inglês? 6 barra 10 é RQT, mid-tank e NDPS. Não sei nem o que é RQT, mano. RQT recatado? Ah, português. Aí, ó, galera. É o Barizon, que é o... O cara que me recrutou da guild, que me deu as paradas aqui. Nossa, mano. Olha o diferencial que essa galinha faz na minha vida agora. Mano do céu. Nunca mais eu vou trocar ela. RQT recatado? Ok. Nossa, eu usei a segunda habilidade. Mano, vocês repararam que tá trovejando aqui? Vocês repararam que o game tem... Tá chovendo e tá trovejando? Olha que louco. Tinha que... Nossa, mano. Eu devia ter colocado o nome na galinha de relã, velho. Ok. Toda vez que chovesse... Nossa, essa galinha... Meu Deus, ela é... Meu... God. Era assim que ficava quando eu entrei no outro TBC e fui... Embarra o mar. O que que é barra o mar? O que que é barra o mar? O Guizão fazendo o regaço. 2010? 2010, mano. Faz tempinho, hein? Lá, vamo, lá, vamo, lá. Eu acho que eu fiz cagada. Vai, galinha. Mata todo mundo. Kill the mall, galinha. Lascou porque acabou o poder da galinha. Caraca, moleque, eu tô muito forte. A galinha tá enfrentando o bichão aqui solo, mano. A galinha do Stranger Things. Puts, mano. Pegar o bolzão. Tirando o VIP, que é o cash, todos os itens e recursos necessários para levar seu poder e equipamentos, literalmente tudo, você pode conseguir dropando. Nice, mano. Poxa. Mano, tô louco pra pegar level 20, cara. Na moral. Porque só preciso de level 20. Vou ruxar esse personagem aqui. Pegar level 20, então. Oh, esse lugar aqui parece que eu não vi ainda. Ah, não. Já vim sem a torre do relógio. Aqui no play, se a gente termina essa dungeon aqui da torre do relógio, a gente tem uma conquista. Ela é bem legal. Ela tem um relógio. Equipamento, por exemplo, só dropando. Nice. Nice. Ah, então ele não é pay to win. Ele acelera. Ele é pay to fast, né? Nossa. Olha o dano que esse maluco levou, véi. 6k na habilidade do rugzão de... De arregaçar. Me respeita. A gente vai ativando os Baganite. Ok. Ah, não. Achei que tivesse aberto a porta ali. Uma coisa que eu sinto falta do guerreiro que eu acostumei, é que no guerreiro eu aperto o tab e ele corre, né? Ele sai igual um doido. Isso, pay to fast. Dá pra jogar free de boa também, mas precisa de uma guilda que te se ajuda. Aí reduz o tempo também. Da hora, mano. Que da hora. Eu vou tentar ser bem ativo ali no chat da guild. Trocar ideia, fazer amizade com o pessoal. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Ah, eu devia ter cada invisível. Que burro. Meio, amigo. O Rogue atualmente está quebrado. Em algumas mecânicas está sendo a melhor classe de DPS no momento. Caraca, velho. Que da hora. Acertei, então, na criação do... do personagem. É porque ele utiliza a habilidade, fica invisível e adeus mundo cruel, né? Fica invisível e fala o... Tamo junto. Não é não, chat? Eu só quero ver do chat aí quem que vai criar para nós poder fazer uma... Nossa. Tome 8K, receba. Mano, melhorou muito a minha qualidade de vida, cara. Você viu a velocidade que eu estou conseguindo? A rotação padrão do Rogue em Moba. Eita, porra. Calma aí, né? Nossa senhora. Mas não sobrou. Foi nada. Esse aqui... Olha o drop. Olha o drop. Falando do drop... Imagina que ele era um Dark Hold. Só foi. Ativa as faquinhas invisíveis. Gira a faca duas vezes e finaliza para a dona. Pode crer. Ativa essa aqui. Fica invisível. Roda duas vezes. E finaliza com essa do Q. Ok. Nice. Deve dar um daninho. Mas olha aqui. Depois que você pega Paragon, você mantém nessa especificação... Especificação. Especificações? Ah, esqueci. Beleza. Acabei de falar que eu entendi a rotação. Eu fui e já fiz errado. A sua faquinha que eu percebi. Ela é diferente da minha, né? A sua sai da terra. Você escolhe assassino. Ai, ai. Nossa. Tudo errado, mas tudo bem. Whisper Knife. Eu pego... Tem assassino e Whisper Knife. Ok. Vou pegar assassino, então. Assassino. Vou ver se até amanhã eu consigo pegar level 11 já para poder escolher o Paragon. Vai ser... Vai ser da hora. Beleza. Ativamos outra parada aqui. Essa descrição da live você viu, mano? Não. Eu estou upando. O problema é que eu vou dar esse char para minha mãe, né? Esse char eu estou upando para ela. Dia das mães. Spa. É só para mobar dar o PVP. Entendi. Para a raid você aconselha... Nossa, eu usei errado o bagulho de novo, mano. Que burro. Eu esqueci de ativar as faquinhas. Cara, se a rotação do DK eu não consigo decorar, imagina se eu vou decorar essa rotação aqui. Ainda bem que tem essa galinha overpower. Lá, é esse aqui. Vou usar já. Para dungeon, trial, que são as nossas raids e o conteúdo solo da campanha. Ah, entendi. Aí o pessoal prefere assassino, então. Ok. That's it. Vou pegar aqui um bagulho de lore. Que legal é que está chegando a live aí, sejam todos bem-vindos. Estamos jogando um Neverwinter. A gente começou essa live jogando... Eita, porra. A gente começou a live jogando Neverwinter no play. Aí deu problema na placa. A gente mudou para o PC e estamos aqui upando. Vou pegar mais um fragmento de lore aqui. Está acabando. Estou descobrindo! Ah, por que eu estou com duas galinhas, mano? Tem alguém invisível comigo. Ah, ela clona? Usa isso. Fica invisível. Usa duas vezes essa aqui. E finaliza com a facada no bucho do boss. Receba. Receba. O áudio do jogo para mim está um pouco alto. Deve estar para outras pessoas também, mano. Deixa eu abaixar aqui, então. Vamos deixar 20%. Vê se deu uma melhorada aí. Vê se está muito alto agora. Bem melhor. Pode crer. Cara, você viu 10%. Achei que 30% estava safe. A galera do chat não falou nada. Estava tomando susto aqui no... Pô, foi mal, mano. Tu prefere jogar com a câmera próxima assim ou um pouco mais longo da panela? Cara... Então, eu acho que mais longe... Eu queria abrir o FOV. Tem como? Eu vi um vídeo, um cara fazendo live. A câmera dele não estava tão próxima assim. Ele estava com o FOVzão bem aberto, mano. Não, hoje não farei... Ô, meu querido. Yonkipur, seja bem-vindo, mano. Hoje não farei o Oozinho em live. Hoje não farei. Talvez na noite. Talvez na noite. Mas agora não teremos. Amanhã, com certeza. Amanhã na parte da noite, tá? Amanhã, a partir das 7 horas da noite, estaremos aí jogando um World of Oozinho. E com um vídeo no YouTube também. Hoje saiu o vídeo de Neville Winter no canal. Amanhã vai sair vídeo... De... Oozinho. Amanhã vai sair dois vídeos de Oozinho. Eu preciso só arrumar a thumb porque... Cara, eu errei, velho. 33,3% de chance de acertar ou errar o bagulho. Ah, entendi. É tu. Ok. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra dar de presente pra minha mãe, mano. É isso. Ah, apareceu as faquinhas de baixo também. Apareceu as faquinhas. Agora que eu vi. Ah, eu tô gravando esse vídeo aqui pra dar de presente pra minha mãe, mano. Big Damage. Ah, Ask, Option, Display e vai em Field of View. Ask, Option, Display, Field of View. Oh! Não, vamos pôr 100% pra ver como é que fica. Caraca, mano! Ele... Abriu a minha visão. Dá pra ver o mapa inteiro. Nossa. Dá até vertigem. Quanto que você deixa? Só por curiosidade. Você deixa no 100% mesmo? Você joga com ele no... Nossa, mas fica legal no 100%, hein? Você joga com ele no 100%. Cara, fica muito bom. No play a gente já não consegue fazer isso aqui. Você acredita? No play a gente não tem a possibilidade de aumentar assim o Field of View. Nossa, mas dá uma zigzera, hein? Nossa, deu tontura. É que algumas raizas é bom deixar em 100% pra ter visão das mecânicas da área. Bota fé. Caraca, mas deu uma zigzera no menino. Ó o boss, ó o boss. Ah, maneiro, mano. Ah, maneiro, mano. Hello. Dedicado, menino. Smurf, the Tomb Queen. Rainha da tumba. A rainha do Tomb Rider. Vem, rapaz. Você acha que você é parte pra minha galinha abissal? Você vai conhecer a rotation. Deu sete. Nossa, mas fica... Caralho, velho. Fica muito doideira assim a visão. Ai, devia ter ficado invisível. Pô, mas ficou muito mais legal. Não ficou chato a visão assim? Ai, esquecendo de ficar invisível. Toma facada, aranha. Pô, legal ter essa possibilidade de atacar o bicho lá da... De lonjão. O meu guerreirinho, filho. Era só de perto. Olha, você mexe um pouquinho assim a câmera e você já vê a sala inteira, ó. Pum, 360, então... Muito easy. Nossa, essa dica foi top. Já vou acostumar a jogar com ele assim. Porque aí, acostumando a jogar com ele assim, depois eu não vou ter mais... Já era. Fala, Italo Nascimento. Eu jogo Neverwinter e tô gostando do assassino. É esse, mano. É esse aqui que vai virar assassino. Este... Este bonecão. Nossa, usei a habilidade totalmente errônea. Tô aprendendo. Comecei a jogar com ele hoje. Mas, putz, muito bom, velho. Muito bom. Curti. E aí, o que vocês acharam, mano? Nossa, bom demais. Você é louco.